Então, aqui só para vocês terem uma ideia da shopping, ontem à noite a gente tirou, a gente tinha aí quase 40 mil, na verdade esses dados fecham em 5 meses a mais, hoje a gente já vai um pouco mais. 5 meses a mais a gente fechou com quase 40 mil pedidos, vejam vocês, mais de 43% respondidos, 85% respondidos positivamente e aqui para a nossa satisfação um número muito pequeno de respostas negadas, 8,5% só de negativas. Nós temos um número de 6,5% de pedidos que não puderam ser atendidos ou que não eram da competência do órgão e aqui lembrando que o sistema permite o encaminhamento automático de um órgão para outro, quando se trata da competência do órgão e a questão também da informação não existir, então a gente também tem essa questão. Tem um número de resposta, esse dado para a gente talvez seja um dos mais satisfatórios da lei porque demonstra a prioridade e a atenção que o governo tem dado à lei de acesso à informação, ou seja, o trabalho que a gente fez de conscientização, de capacitação dos órgãos parece ter dado resultado, porque nós temos conseguido em média atenduas pedidos no prazo de 10 dias, o que é algo fantástico para não ter tempo de lá. Em termos de recurso, só para vocês terem uma ideia, é algo também que muitas vezes alegra, porque a gente tem um número muito pequeno também de recursos, né? Por mais que seja o que eu disse para vocês, é muito fácil fazer recurso na cidade, você não precisa clicar e falar, eu quero recorrer, eu estou satisfeito, eu não concordo, né? Não, é o direito que ele tem, o número ainda é quase que ínfimo, né? É 5,9% dos pedidos que foram objeto de recurso e a gente vê que depois esse número vem regaindo conforme ele vai subindo nas instâncias recursais. Isso aqui, do nosso ponto de vista, também demonstra que na medida que os recursos vão subindo ali nas instâncias, as autoridades vêm piorando as respostas que dão os cidadãos, né? Isso também aumenta a satisfação. Muitas vezes o cidadão, ele não recebeu a resposta que eles esperaram, mas ele se satisfaz com o fundamento, com as explicações. Então, opta por não recorrer. Então, essas... Em termos de... Aqui, só para vocês terem uma ideia, é órgãos mais demandados. Desde o primeiro momento aí da UAR, a gente vem seguindo quase o mesmo padrão, mas o Zé continua sendo o órgão campeão, superpreendência de serviços privados, e do BMSS, e depois do Petro Ano Central, Caixa Econômica Federal. Aqui, muito a gente segue também um pouco a experiência internacional, né? A área social é bastante demandada, e também as áreas econômicas. Há um grande número da UAR de acesso à informação para empresas, né? Em países como Estados Unidos e México, as empresas já são as principais demandantes de acesso à informação. E aí, me parece que a gente tende a subir essa mesma lógica. Pedidos não atendidos, só para vocês terem uma ideia. A gente tinha uma preocupação grande de que a lei de acesso pudesse gerar. Ao contrário de uma tendência à abertura, um retrocesso, né? Uma... Na verdade, que se gerasse aí uma resistência por parte dos órgãos, negando com base e sigilo da informação. Percebam vocês que isso não aconteceu. A grande parte das informações que estão sendo pedidos, estão sendo negados, é por causa de dados pessoais, 25%, e depois vem o não desconto de informação ou não tem competência. Então, o número de pedidos negados com base em sigilo, ou sigilo da lei de acesso, ou sigilo de legislação específica, como é o caso do sigilo comercial das empresas, é um número muito pequeno. E aqui a gente tem algumas questões interessantes, né, gente? Já concluindo. Alguns efeitos, que a gente chamou de efeitos colaterais, né? As externalidades positivas da lei, que vão além, eu diria, da... da obrigação imediata que a lei que os trazem, que é de transparência ativa. O que que vem acontecendo? A gente tá percebendo que a lei de acesso, ela já tá gerando uma cultura extremamente positiva, de abertura de transparência, de publicação de dados, que são do interesse público, do interesse geral. Então, hoje, essa é uma das questões que eu sei o que mais vem trabalhando, priorizando junto com os órgãos de dados do governo federal. Ou seja, para além da gente atender pontualmente cada pedido, nós acreditamos que a gente deve aproveitar cada pedido como oportunidade para aprimorar a nossa política de transparência, né? Para identificar aquilo que o cidadão está pedindo e que, como falha nossa, já deveria ter que ser publicado há muito tempo. Então, muitos órgãos estão fazendo esse trabalho e a gente traz aqui alguns resultados, alguns exemplos já, que, do nosso ponto de vista, são bons exemplos de boas práticas. Ou seja, órgãos que foram aí, nos últimos meses, abrindo uma série de dados que, antes, não eram abertas e que são do interesse coletivo e que, por isso, naturalmente, reduz também a demanda de produtos de pedidos pontuais. Aqui a gente traz vários exemplos. A gente tem, desde a questão dos salários, até a questão das águas do POPOM, do Ministro da Ticatura, do Orçamento Federal, que foram recentemente abertos, informado aberto. Foi um excelente trabalho lá, inclusive, pela SOF, no Ministério do Planejamento. A gente tem alguns casos, como imóveis funcionários de planejamento passaram a ser divulgados. Ministérios das Comunicações também divulgando dados sobre sanções aplicadas às emissoras de rádio TV que recebem concessões. Isso antes não era publicado de forma consolidada. Então, a gente tem aí, a Serpon recentemente passou a divulgar gastos declarados por publicidade, que também é um avanço muito misturado nesse sentido. Então, a gente tem aí todos os exemplos.